Cura-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faça afrontar Que as pedras do meu caminho, meus pés suporta e pisar Mesmo ferido, meus filhos, me ajudem a passar Se ficaram marcas em mim, mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão Se eu provare o corpo na dor E agir o peso da dor E descida por mim, minha mãe, junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuidado, meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuidado, meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuidado em mim Do meu destino 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 Obrigado.